Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse batimão super lindo, espero muito que vocês gostem do vídeo se não é inscrito no canal se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos vamos aprender? para fazer o batimão eu dobro o pano de prato ao meio, corto na dobra, desse jeito cada pano de prato eu faço dois batimãos se você preferir você pode fazer com o pano de prato inteiro para decorar vou usar o tecido 100% algodão que é o tricoline cortei um triângulo com a base na medida de 36 centímetros e de altura 16 centímetros posiciono o tecido sob o tecido do batimão, os dois com o lado direito virado para o lado de cima se você preferir você pode marcar com um lápis ou com um giz de fora a fora onde você vai pregar viro o tecido em linha reta com o lado direito virado para o lado de baixo se você preferir pode alfinetar para não sair do lugar passe uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final da costura viro o tecido, arrumo certinho, passo uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer para os cantos do batimão ficar arredondado você pode fazer uma marcação com prato ou com cone de linha eu vou usar o rolinho do elástico para poder fazer a marcação marco com o lápis, corto na marcação, vou fazer isso nos quatro cantos para dar acabamento nas laterais eu cortei um viés com a largura de 4 centímetros por 1,80 do próprio tecido que eu fiz o detalhe no batimão se você preferir você pode também colocar um viés já pronto e para pendurar o batimão cortei uma tira com 5 centímetros por 25 centímetros vou dobrar aproximadamente meio centímetro de cada lateral dou uma leve vincadinha se você preferir você também pode vincar no ferro de passar roupa eu gosto de vincar mesmo com a ponta das unhas na máquina de costura porque aí já agiliza o processo dobro ao meio, passo uma costura de fora a fora uno as pontas da tira vou posicionar na parte arredondada da onde eu preguei o tecido de algodão viro o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo posiciono a tira bem na parte arredondada alfineto para não sair do lugar para dar acabamento à lateral do batimão eu dobro aproximadamente 1 centímetro do comecinho da tira coloco ela com o lado direito virado para o lado de baixo rente à lateral do batimão vou costurar com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido do batimão quando chegar nas partes arredondada eu vou arrumando a tira costurando com a distância de um pé de máquina você não precisa puxar a tira e se você puxar a tira vai enrugar todo o seu batimão então você vai apenas arrumando o tecido da tira sob o tecido do batimão e costurando corta o excesso da tira se você preferir você pode dobrar a pontinha da tira eu finalizo em minha reta fazendo um pequeno retrocesso viro toda a tira com o lado direito virado para o lado de cima do batimão arrumo certinho os cantinhos dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira e dobro sob o tecido tampando a costura que eu acabei de fazer eu gosto de começar a costura bem no comecinho da tira e dobro sob o tecido tampando a costura nos cantinhos o processo é o mesmo você dobra aproximadamente meio centímetro da tira arruma sobre o tecido do batimão e costura não pode puxar a tira apenas ir dobrando as laterais e costurando a tira para dar um toque especial a peça eu vou pregar um lacinho cortei dois tecidos um na medida de nove centímetros por cinco e o outro na medida de doze centímetros por dezoito o menor de nove por cinco eu dobro as laterais dou uma leve vincadinha dobro novamente ao meio passo uma costura no tecido maior eu dobro um pouquinho a mais da metade e dobro as laterais aproximadamente um centímetro dobro a outra lateral sob o tecido vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina em cada lateral esse lacinho é um lacinho bem simples a gente já fez aqui no canal passo uma costura com a distância de um pé de máquina em cada uma das laterais desviro para ficar certinho os cantinhos eu coloco a tesoura dentro vou arrumando os cantinhos tomando bastante cuidado para não forçar para não rasgar o tecido dobro ao meio dou uma leve vincadinha no centro e nele eu dou uma beira escada para poder franzer passo o outro tecido bem no meio na marcação dobro a pontinha para baixo posiciono sob o tecido do batimão e dobro ao meio vou passar uma costura em cada lateral do centro da tira do laço fazendo um pequeno retrocesso e ficou assim o nosso batimão olha só que lindo e super fácil de fazer espero muito que vocês tenham gostado do vídeo tente reproduzir na casa de vocês para dar de presente vender ou decorar a casa eu faço esse batimão junto com o puxa saco e vendo o kit eu vou deixar sugestão de preço para vocês na descrição do vídeo e também o link da lojinha para caso alguém se interesse em comprar já pronto espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal um beijo e até o próximo vídeo